Galera, eu sou a Isadora Gonçalves e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E o vídeo de hoje é mais um episódio do quadro História com Chats Aleatórios. E a creator de hoje que tá aqui comigo é ela, a espetacular, a maravilhosa, a Cream Bonnie! Oi, Isadora, tudo bem? Tudo bem! Cream, você tá animada para a brincadeira? Eu tô, eu quero saber que história é essa que vai surgir aqui com a gente. Eu vou te falar uma coisa, vai ficar engraçado? Vai, mas vai ficar muito doido! Eu adoro coisas malucas, Isadora! Então vai dar certinho, porque, gente, quem acompanha sabe que eu crio cada história mais maluca que a outra que vocês não tem noção, né? Eu adoro! Mas antes, já vai deixando o seu like, se inscrevando no canal e ative o sininho das notificações, compartilhe pra geral. E também se inscrevam lá no canal da Queen, que ela também tem um canal. E agora sim, bora lá pro vídeo! Agora, Queen, vem sentar aqui comigo pra gente começar o desafio. Tá bom, vamos lá! E o balãozinho é roupas! Era uma vez, uma menina que precisava muito comprar roupas. E o balãozinho é... Hora da aula! Ai, meu Deus! Aí, ela teve uma ideia, que ela falou que ela ia passar no shopping e comprar aquelas roupas. Porém, já estava na hora da aula. Então, essa amiga e a menina foram correndo para a aula. Balãozinho é você andou ou correu? E a menina acabou caindo no meio do caminho. E aí, a amiga perguntou, você andou ou correu? E o balãozinho é calor! Aí, a menina respondeu o seguinte... Nossa, é porque estava muito calor e eu estava suando e eu acabei de escorregar com o meu suor! Modo supersônico ativado! Como elas estavam com muito calor e tinham que ir muito depressa, elas decidiram e gritaram... Modo supersônico ativado! E o balãozinho é... Brasil! Brasil! Ai, meu Deus! Eu tô tensa! Calma aí! Na hora da aula, o professor fez uma pergunta... Qual é o país que fala inglês? E aí, a menina, sem querer, acabou se confundindo e respondeu Brasil! O balão é jacaré! E como ela ficou com muita vergonha de ter respondido errado, ela quis puxar outro assunto dizendo que no Brasil havia um jacaré! E o balãozinho é... Bela máscara! Ai, meu Deus! Aí, como essa questão valia ponto e ela acabou errando, ela começou a puxar saco do professor pra ver se ele dava um pontinho extra por ela ser tão legal com ele! Aí ela falou assim, Bela máscara, professor! Agora é... Te peguei! O professor percebeu que a menina estava só elogiando por causa do ponto e pensou... Te peguei! Eu não vou te dar esse ponto, não! E o balãozinho agora é... Corajoso! Aí, apareceu uma barata num corre... No pontinho da porta da sala de aula e aí teve um aluno que falou assim, olha que baratinha bonita, acho que eu vou adotar ela ou vai ser meu animazinho de estimação! Aí a sala toda começou a falar, você é corajoso, hein? Tem que ser muito corajoso pra adotar uma barata! Siga-me! Como a sala inteira não acreditou que ele ia adotar uma barata, ele disse que ia procurar uma caixinha e pediu pra todo mundo, siga-me, eu vou achar essa caixinha pra adotar essa barata! E aí a palavra é... Tô de volta! Tô de volta! E o balãozinho é... É empolgante! A sala de aula inteira ficou impressionada com aquela situação inusitada! Foi muito empolgante! E o balãozinho é cheiro bom! Aí uma tia da limpeza lá começou a limpar a sala e aí toda a sala começou a sentir aquele cheirinho dos produtos, que eram super perfumados, etc. E aí todo mundo começou a falar, hum, que cheiro bom! O balãozinho é, amei os eventos desse último ano! Então, enquanto o menino estudava, ele colocou o rato e a barata pra conversarem, enquanto ele assistia a aula e eles tinham que esperar. O rato e a barata começaram a conversar e disseram um pro outro, nossa, eu amei os eventos do último ano! O esgoto anda muito animado! E a palavra é... Escalar! Escalar! Ai, ai, ai! Aí o rato falou assim, bom, os eventos estão realmente muito bons, não sei o que! Aí a barata falou assim, hum, eu nunca vi nenhum desses tipos de eventos! E aí o rato falou assim, vamos escalar a parede e aí vamos pro esgoto! Aí eu te mostro um pouquinho de como estão sendo... O balãozinho agora é uma carinha de bravo! O menino quando percebeu que o rato e a barata estavam tentando escapar, ele ficou muito bravo! Ele tava tentando dar um ar pro rato e pra barata e eles queriam fugir! Meu Deus! E aí a palavrinha é engraçado! É engraçado, ai, ai, ai! Aí toda a sala começou a falar assim, viu, fui querer adotar um rato e uma barata, mas na verdade eles não querem ir lá não, eles querem ficar solto por aí! Então assim, que situação engraçada! O balãozinho é na vida real! O menino como percebeu que a turma tava muito impressionada, ele disse, olha, na vida real eu não vou adotar esses bichos, né? Eles não são bichos domésticos! Mas eu sempre quis ter bichos assim diferentes na minha casa! E você que tá aí assistindo, você tem um bichinho assim diferente ou estranho na sua casa? Ou gostaria de ter? E se você gostaria, qual seria esse bichinho estranho? Então galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado! E eu e a Queen távamos conversando aqui e a gente reparou que as nossas roupas, gente, são iguais! Olha aqui! Essa roupa é muito linda, Isadora! A gente tem muito bom gosto! Uhum! Irmãs gemas de roupa! Irmãs gemas! Irmãs gemas, isso aí galera! Então, antes do vídeo acabar, deixe seu like se ainda não deixou, se inscreva no canal meu e da Queen! Também compartilha pra geral, pra geral continuar acompanhando esses quadros aqui com a gente, porque ainda vai ter mais episódios com outros creators! E também comenta aqui o que vocês acharam do vídeo e também respondam a pergunta que a Queen fez, hein, gente! E antes de finalizar, gente, Queen, muito obrigada pela sua participação, porque foi muito legal! E você também é super criativa! E essa história ficou como eu tinha falado no início, super maluca! Eu amei participar com vocês, adoro! Essa história maluca ficou muito boa! Tchau, pessoal! Então, beijão! Beijo! Tchau, tchau! Falou! E apareceu um... E apareceu um... Ficou bom, né? Como é que eu posso mudar de um rato e uma barata sendo adotados pra eu amei? Como você vem no último ano! História maluca mesmo, Isadora! Não ia falar agora, mas agora eu falo assim! Me ajuda aí, Isadora! Como assim na vida real, Isadora? Como você me manda um balão desse, Isadora? Tchau, tchau, tchau!